Música Olá, você está ligado em mais uma lição do Jornal Lagoa. Confira os nossos destaques. Lagoa lança novo site especial 35 anos. Diretor da Holland Genetics visita o Brasil e envia mensagem aos pecuaristas brasileiros. Pint incorpora a DPH às avaliações genéticas dos reprodutores. Pecuaristas solicitam cursos de inseminação artificial em suas propriedades. Ilustre Nef Delorado da raça Nelore alcança a marca de 300 mil doses comercializadas. Obrigado pela sua audiência. Vamos conferir agora as principais notícias da maior central de genética bovina da América Latina aqui na sua TV Lagoa. Comemorando 35 anos de existência, a Lagoa está de casa nova na internet. O site da empresa foi totalmente reformulado e agora conta com modernas ferramentas, buscando aumentar a interatividade com os internautas. Mais do que visual, a mudança engloba todo o conteúdo do site. As novidades, como a edição eletrônica das publicações, a TV Lagoa, a Rádio Lagoa, entre outras, já estão disponíveis. Junto com o site, foi lançado o especial Lagoa 35 anos, que reconta a trajetória da empresa desde 1971. Falamos com a supervisora de comunicação da Lagoa, Adriana Zaya Sanches, que comenta as novidades do site. O objetivo principal nosso foi levar ao nosso cliente com muito mais rapidez, novidades e inovações tecnológicas. O que isso significa? Você, cliente, pode acessar pelo site, hoje, os nossos catálogos. Também temos a opção da TV Lagoa, da Rádio Lagoa, tudo isso com o objetivo de que você tenha a informação rápida ao seu alcance. O gerente de vendas internacionais da Holland Genetics para a África, Ásia e Brasil visitou a central na última semana. Carol Fentelsman anunciou novidades como o aumento do parâmetro durabilidade na Holanda e os novos touros que estão chegando no Brasil, como Paramon e Aplause. Primeiramente, conversamos com William Tabichuri, que é gerente de produto leite da Lagoa, e fala sobre a importância da visita de Carol no Brasil. A importância é nós alinharmos a estratégia da Lagoa com a Holland Genetics, contando sempre com o suporte da Holanda para o Brasil. O que significa isso? Trazer em tempo real os melhores touros da Holanda para os produtores brasileiros, mas com uma grande diferença, precificados de acordo com a realidade do mercado nacional. Além disso, o próprio Carol fez questão de enviar uma mensagem aos produtores brasileiros. Quando os produtores brasileiros combinarem a força, ou seja, a organização do setor e mais o profissionalismo da atividade, certamente o Brasil será um dos países mais competitivos em produção de leite no mundo. O Pint, Programa de Miloramento Genético da Lagoa, incorporou neste ano novos métodos exclusivos para avaliar o mérito genético dos reprodutores. Além das avaliações em DEPs, diferença esperada de progene, os touros do Pint são avaliados por meio de um novo índice, a DPH, desempenho esperado de progene, que vai ajudar o produtor a fixar metas no melhoramento e retirar do rebanho animais com desempenho irregular. A edição 2006 do Sumário Pint Consolidado, publicada recentemente, que reúne os 276 melhores reprodutores do programa, já traz avaliações de reprodutores com um novo índice. Raul Lara, supervisor técnico do Pint, fala sobre a DPH. Bom, o DPH é uma nova tecnologia que está sendo incorporada no Pint, já está no Sumário Pint 2006, e ele tem dois pontos principais. Primeiro, maior facilidade de interpretação. O pecuarista passa a ter agora o desempenho esperado na progene de um reprodutor, e não a diferença, fica mais fácil de se identificar aqueles reprodutores superiores, mas principalmente o fato do DPH usar uma metodologia que busca harmonia e uniformidade, ou seja, um reprodutor de alto valor de DPH significa que a produção dele, além dele transmitir aquelas características de forma intensa, elas vão ser transmitidas de forma muito harmônica e padronizada na produção. Além do curso de inseminação promovido na Lagoa, pecuaristas de todo o Brasil estão solicitando cursos de inseminação artificial em suas propriedades. No Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, por exemplo, foram fechados 50 cursos em fazendas da região. Dois inseminadores da Lagoa estão na região desde julho e ministrarão os cursos até abril de 2007. O gerente de treinamento e serviços da Lagoa, Júnior Fernandes, explica como os pecuaristas podem solicitar os cursos em suas fazendas. É muito simples, Tel, basta o nosso cliente ligar aqui para a Lagoa ou através do site e solicitar um curso, que essa é uma grande novidade da Lagoa, o curso de inseminação direto aí na sua fazenda. Se você tem ainda alguma dúvida de que a capacitação do seu inseminador é importante para o resultado, nós temos disponível pela internet um questionário em que você pode avaliar a competência dos seus inseminadores e após feito isso, solicitar um curso de inseminação aí na sua fazenda. Em julho foi lançada uma promoção especial de sêmen convencional de ilustre, um dos grandes destaques da bateria Nelore da Lagoa. Em apenas três meses foram vendidas mais de 30 mil doses do reprodutor. Ilustre está na Lagoa desde abril de 2003 e com tais números alcança a impressionante marca de 300 mil doses produzidas e comercializadas em toda a sua vida reprodutiva, sendo que mais da metade desse montante foi produzido aqui em Sertãozinho. O vice-presidente da Lagoa, Lúcio Cornacchini, fala sobre a trajetória de Ilustre. Bom, o Ilustre chegou aqui na Lagoa da Serra e a gente tinha uma expectativa muito grande sobre a venda do Ilustre. E a gente falava com o Nelson Frota, a gente tinha garantido uma quantidade mínima e essa garantia foi muito pequena perto do que o touro conseguiu fazer. Então, para nós é um motivo de satisfação ter esse grande reprodutor aqui na Lagoa da Serra. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Nelson Frota que, de fato, deu essa oportunidade para a gente mostrar o serviço da Lagoa da Serra. É um momento especial, o touro virou paleta de ouro, acima de 250 mil doses nós damos o prêmio de paleta de ouro e em breve a gente vai estar com certeza fazendo esse prêmio e ofertando para o nosso amigo Nelson Frota. E esta foi a segunda edição do Jornal Lagoa. Agradecemos a sua audiência e esperamos você na próxima semana para conferir as notícias da maior central genética bovina da América Latina. Aproveite bem e até lá! Aproveite bem e até lá! Aproveite bem e até lá!